Oi gente, hoje eu vim pintar aqui esse Among Us com vocês. De todos os moldes que você tem que pintar da cor que você quiser, é escuro. Então eu vou pintar e já volto. Depois que eu pintei todas as partes que eu pintei, você pega a mesma cor, a outra cor e pinta ele mais claro. Terminei de pintar e agora a gente vai fazer esse negócio aqui. Mas apesar de um cinza ou um preto e usar claro, eu vou fazer as medidas pra você pintar aí na sua casa. Fiz as medidas, vou pintar aqui e já volto. Pronto gente, pintei aqui o nosso Among Us e vou mostrar ele mais pertinho pra vocês. Aqui gente, nosso Among Us. Se você quiser colocar alguma coisa na cabecinha, qualquer coisa que você quiser, pode escolher essa cor verde aqui. E fique aí para os destaques. Gostou? Deixe seu like. Tchau!